Galera, hoje eu trago pra vocês o Galaxy A06, um celular que chegou em setembro, evolução do Galaxy A05, que vendeu muito, Samsung vende muito nesse segmento de entrada, celulares bem básicos, pra galera que quer gastar pouco, quer custo-benefício, e não tá aí tão preocupado nas principais features nos últimos lançamentos, tá preocupado em gastar pouco. Esse celular traz algumas novidades, ele tá mais fino, mais leve, as bordas diminuíram um pouco, tem leitor digital na lateral, e basicamente é isso, galera. É só isso! Dentro de um universo que a Samsung já trouxe o Galaxy A05s, que é uma boa evolução do A05, será que o Galaxy A06 traz o suficiente pra realmente tomar essa posição de líder de vendas do mercado de entrada? Claro que não! Pois é, é isso que a gente vai conversar, prós, contras do A06 e como ele se sai frente ao A05s. Então, sobe o foguetinho aí e bora pra análise. E bora começar pelo design do produto. Olha só, aqui na parte de trás a gente tem duas câmeras, na verdade é uma câmera e um sensor de profundidade, esse design que tem a traseira de plástico com essas listras verticais aqui, ó. A gente tem um corpo de 6.7 polegadas, uma tela de 6.7 polegadas em plástico, na parte de trás, Samsung, escrito logo ali, e vocês já veem quão reflexivo ele é. Olha ali o nosso spot de luz totalmente marcado aqui, é realmente difícil focar, porque ele é super reflexivo. Também tem aqui o flash, na parte de cima a gente consegue ver ali um microfone, nessa lateral uma das mudanças, olha ali, ó, o botão de volume mais menos e o botão de ligar, tem esse recuo agora, que é típico do design dos produtos desse ano, esse relevo aqui pra dar um destaque pra esse conjunto de botões aqui, e o botão que passa a ser leitor digitais. O Galaxy A05 não tinha leitor digitais. Embaixo a gente mantém a P2, microfone, tem USB-C e uma saída de áudio, e na outra lateral a gente tem a gavetinha, olha só, a gavetinha que dá dois nano SIMs, ou seja, dá dois chips e ainda um cartão micro SD pra expansão de até 1TB. Então é uma gaveta tripla que permite dois chips, duas operadoras diferentes. Então em termos de design, o que ele mudou? Ele realmente tá leve em comparação ao Galaxy A05, também tá mais fino, sem dúvida alguma ele diminuiu. Já na parte da frente a gente tem aqui uma tela de 6.7 polegadas, olha só, é uma tela PLS, é um tipo de LCD IPS, é uma variação do IPS, é uma tela de 60 Hz, olha só, não é tão fluida, mas tá funcionando bem aqui. Então a gente tem uma tela aqui que é HD+, a gente não tem a resolução Full HD aqui, tela HD+, com a câmera de 8 megapixels aqui no estilo Gota, essa câmera aqui é a mesma do ano passado. Aliás, falando de câmeras, atrás também tem uma câmera de 50 megapixels principal, com autofoco, aí ela é uma câmera que não tem estabilização, é uma câmera mais básica, e como eu falei, um sensor de 2 megapixels de profundidade. Também são as mesmas specs do ano passado. É uma tela que tem um brilho interessante aqui, não tem um ângulo de visão muito bom, as cores não são tão saturadas como nos primos intermediários ou acima, afinal as cores aqui parecem um pouco mais frias, mas ainda assim, uma tela pro segmento que é razoável. A maioria dos celulares nesse segmento é tudo tela HD mesmo, então não tinha muito o que mudar aqui, tirando que o Galaxy A05S tem uma tela Full HD+, de 90 Hz, ou seja, dava pra mudar. Só que, obviamente, a Samsung cria um lineup escadinha. A05, A06, A05S, melhor que o A06, o que não faz muito sentido, mas é assim que é. Obviamente, não é uma tela que tem proteção Gorilla Glass, não tem um celular aqui com proteção IP qualquer, não tem IP54, celular que é pra ser barato, e pra isso, concessões têm que ser feitas. Então, essa é uma tela que tem um brilho razoável, mas no sol você vai sofrer, ou mesmo, numa situação que nem a minha aqui, ó, que eu tô com a iluminação ali, eu tenho que cuidar o ângulo, porque justamente o reflexo é muito forte ali, fica evidente. Então, é uma tela que é ok pra consumir conteúdo, mas é uma tela que é limitada, isso como qualquer produto desse segmento. Quanto ao chipset que equipa o Galaxy A06, aqui temos o MediaTek Helios G85, o mesmo chip da versão anterior, é um chip com oito núcleos, um chip bem de entrada aí mesmo, um chip que já é meio datado, e ele entrega uma experiência razoável. Então, ele consegue aqui navegar pelos apps, você consegue rodar a maioria dos apps, mas quando você começa a abrir muitos apps, ficam em segundo plano, ele já começa a ficar mais travado, você sente que quando abre muitas abas, o desempenho cai. Nos games, você também sente uma certa restrição, Genshin Impact, por exemplo, ele roda muito mal, Asphalt 9, ele rodou razoavelmente, mas quando você pega um jogo intermediário, como o COD Mobile, por exemplo, você tem que botar os gráficos no médio, tirar todos os extras, pra ter uma experiência razoável. Em alguns momentos, você vai sentir a queda de frames, vai dar umas travadas, é natural num chip que já tem alguns anos de vida aí, e que entrega um desempenho intermediário pra básico. Ele é basicamente o mesmo chip, em termos de desempenho, do Snapdragon 680. Eu tô falando dele, porque esse é o chip que equipa o Galaxy A05S, não tem como não fazer essa comparação. O outro produto da Samsung lançado ainda esse ano também, traz esse chip da Qualcomm, que é mais rápido, são 17% no AnTuTu, e que é mais fluido em games. Então, se você pegar o Galaxy A05S, você tem uma tela com mais resolução, mais frames, e um chip que entrega um pouco mais em games. Com uma eficiência energética um pouco melhor, já que o chip da Qualcomm tem 6 nanômetros, e o MediaTek Helios tem 12 nanômetros. Então, não só ele é um pouco mais lento, mas também com 12 nanômetros, ele esquenta mais. Ele acaba trazendo uma eficiência energética pior, o que afeta também a bateria, mas a gente já fala de bateria. De qualquer forma, é um chip que podia ter sido trocado. A Samsung podia ter olhado com mais carinho no chip desse produto. E, além desse chip aqui, a gente tem 4 GB de memória RAM, que você pode melhorar para 8 GB usando o RAM Plus. Então, são 4 GB de memória RAM físicas, memórias reais aqui. E se você pode pegar 4 GB do armazenamento, para transformar numa memória RAM virtual, ou, enfim, setar essa parte do armazenamento, para funcionar aí como memória RAM. E você tem 128 GB de armazenamento aqui também, que não tem outras versões. Então, você está limitado a 128 GB, a não ser que você compre um cartão micro SD, que você pode botar aqui na gavetinha, para ter até 1 TB. E, claro, a gente rodou aqui os benchmarks, para validar o que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, no AnTuTu, a gente conseguiu 253 mil pontos, uma pontuação básica. Já no Geekbench, onde a gente testa single e multi-core, aqui a gente teve uma pontuação em single-core, de 413 pontos, e chegou a 1.384 pontos em multi-core. É, como eu falei, um celular básico. Então, essas pontuações são suficientes, para rodar os principais apps, mas você não vai conseguir jogar um jogo, com resolução alta, e também não vai conseguir editar um vídeo, coisas mais avançadas por aqui. E, algumas vezes, navegando o sistema, você vai ver umas engasgadas, quando você estiver com muitos apps abertos, natural do segmento. Outra coisa que não mudou nessa linha, é a bateria. Galaxy A05 trazia 5.000 mAh, esse cara traz 5.000 mAh. O que mudou, foi o carregador que vem na caixa. O Galaxy A05 trazia um carregador de 7,5 watts. Esse cara subiu para 15, apesar do celular suportar 25 watts. Então, você, como todos os produtos da Samsung, hoje em dia, tem um carregador na caixa, mas não tem um carregador na caixa, que entrega o máximo, que o celular pode entregar. Nos nossos testes de carregamento, usando um carregador de 25 watts, que é o máximo que ele suporta, a gente conseguiu aí, em 10 minutos, 18% da carga, a gente chegou a 50% da carga em 27 minutos, e foi de 0 a 100 em 1 hora e 39, que assim, é razoável, é basicamente o mesmo tempo do M35, porém, o M35 tem 6.000 mAh. E aí, quando a gente fala do carregador de 15 watts, a gente passa de 2 horas, ele carrega mais devagar. Obviamente que aqui não temos carregamento wireless, reverso, coisas de celulares intermediários para premium. Então, esse é o carregamento. Já em termos de bateria, nosso teste consiste em 4 horas de teste, a primeira hora navegando no sistema, abrindo ali o navegador, ouvindo música no Spotify volume 30%, e sempre com a tela em 50% de brilho. Já na segunda hora, a gente roda aí vídeos no Netflix por uma hora, depois roda vídeos no YouTube por uma hora, e finaliza rodando COD Mobile por uma hora, o que, convenhamos, não foi uma tarefa muito fácil, porque o jogo não fica muito fluido aqui, a experiência é meio sofrível, sendo bem sincero aqui para vocês. Agora, nessas 4 horas, a gente teve o seguinte desempenho. Na primeira hora, a bateria caiu de 100% para 91%, na segunda hora caiu para 81%, na terceira para 73%, e na quarta para 57%. O que diz muita coisa, porque de 73% para 57%, 16% jogando por uma hora, mostra que o sistema de resfriamento dele não consegue dar conta do recado. Ele aquece demais, tem thermal throttling, e acaba tendo um problema aí, que é destruir a bateria muito rápido. Então, a autonomia vai para o espaço em games. Esse não é um celular para games, é um celular básico, para você fazer suas tarefas do dia a dia, pagar suas contas, enfim, fazer o básico do que você quer num celular. pagar suas contas, porém não pagar as contas no estabelecimento, porque não tem NFC aqui dentro, galera. Então, como o celular básico em geral não tem NFC, você não vai conseguir pagar por proximidade. E aproveitando que eu estou falando disso, a gente também tem aqui dentro, Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 5, então, em termos de conectividade, além de ser um celular 4G, é o que temos nesse pacote. Agora, um ponto positivo aqui, a Samsung manda muito bem, trazendo aqui dentro, já tem Android 14, com One UI 6.1, o sistema está bem atualizado dentro do que é um sistema para celular de entrada. Óbvio que você não tem Galaxy AI, mas não dá para pedir muito de um chip MediaTek Helios G85. De qualquer forma, são duas atualizações de sistema, você vai ter o Android 15 e 16, e você tem quatro anos de atualização de segurança, o que é muito importante, porque te mantém protegido, ainda mais que aqui também tem o Samsung Knox, que é aquela proteção via hardware, que vai ajudar a você não cair em um golpe, porque você tem uma camada extra de proteção aqui. Então, o sistema acaba trazendo o básico da One UI, você não tem a tela lateral, você não tem aqui a tela Edge, então, que você costuma ter puxando os apps que você mais gosta, você acaba tendo uma restrição, você tem a loja da Samsung, a Galaxy Store, onde você pode baixar temas, customizar o sistema, mas você não tem pagamento por proximidade, você não tem a tela Edge, algumas coisas são limitadas, e faz bem ser limitado, seriam coisas que pesariam mais no sistema, então a Samsung enxuga aqui, para entregar uma experiência melhor para o segmento. Isso dito, vamos falar de câmeras, galera, ou melhor, uma câmera traseira, uma frontal, de qualquer forma, é uma boa câmera traseira, é uma câmera de 50 megapixel, f1.8, vou virar aqui, vou abrir a câmera para mostrar para vocês, olha o que ele faz, ele entrega um e duas vezes, então ele também tem um crop do sensor principal, aquela história de poder dar um 2 aqui, está lá o Mario e o Luigi, como sempre ali fazendo parte do cenário, duas vezes é um crop do da parte central, do sensor de 50 megapixel, que combina 4 pixels em 1, para entregar uma imagem aí de 12.5 megapixel, essa é uma câmera que tem abertura f1.8, então ela capta bastante luz, o que é um ponto positivo, e tem autofoco, então quando você for focar, trocar o elemento, ou mesmo gravando, ele vai ajustar o foco rápido, apesar que não é dual pixel, então é um autofoco um pouco mais simples, não tem estabilização eletrônica de imagem, e muito menos estabilização óptica de imagem, então você fica com imagens tremidas, segura firme o teu celular, tira a tua foto, e depois caminha, não tenta fazer os dois ao mesmo tempo, que não vai dar bom, mas eu tirei algumas fotos aqui, e o resultado foi bem interessante, galera, olha só, eu tenho essas fotos em Santo Antônio de Lisboa, onde eu fui outro dia, também fiz as fotos do M35 lá, então a gente tem a foto principal, e a foto em duas vezes, notem que as cores são legais aqui, não são tão saturadas, como celulares intermediários e premium, um pouco mais frias, mas as cores estão bacanas, nível de detalhe também está interessante, eu não achei ruim aqui, o balanço de branco, entre as variações, ficou muito interessante, olha essa foto aqui, que eu também fiz com o M35, então vocês podem até comparar, a fachada e as cores, notem que o amarelo aqui, ficou um pouco menos saturado, que no M35, o que já dá uma ideia, essas cores aqui, dessa parede aqui, dessa casa histórica também, essa casa aqui, tinha uma fachada, um pouquinho mais creme, puxando para o rosa, um pouquinho mais saturado, do que está aqui, então em termos de saturação, ele acaba perdendo um pouco, em relação ao celular, da linha intermediária, mas é normal, é um celular que custa quase o dobro do preço, olha a igreja aqui, de Santo Antônio de Lisboa, também uma foto muito interessante, e de novo, uma versão dela, em duas vezes, dando zoom aqui, as fotos ficaram legais, eu gostei das fotos que ele fez, fiz fotos também, na ponte Aisílio Luz, mesma ideia, a foto em principal, duas vezes aqui, bem fechadinho, a foto ficou muito boa, para um crop, do sensor principal, aí aqui eu fiz quatro vezes, e dez vezes de zoom, para vocês entenderem, como ela se sai, no zoom digital, quatro vezes, eu digo que até usável, dez vezes já exagerou um pouco, então são alguns exemplos, de fotos, olha essa aqui também, bem interessante, essa foto dessa janela, uma loja que tinha bastante, artesanato local, aqui de Floripa, cultura da ilha, bem bacana as cores, conseguiu expor, lá no segundo plano, a gente consegue ver, os detalhes, naquela área interna, da loja, que está mais escuro, então, gostei da câmera principal, não é uma câmera principal, topo de linha, mas ela entrega bem, para um celular, da faixa de preço, de 700 reais, então está bem interessante, o segundo sensor, é o sensor de 2 megapixels, é um sensor de profundidade, é para te ajudar a calcular a distância dos objetos, vai te ajudar em realidade aumentada, em coisas que quem tem celular não usa muito, mas ter dois sensores, é melhor que um, comercialmente falando, então tem dois aqui, também te ajuda no modo retrato, e esse tipo de coisa, já na câmera frontal, galera, quando eu viro para a câmera frontal, aqui ó, vocês se vendo aí, vocês estão se vendo aí, e ela é uma câmera de 8 megapixels, essa câmera faz fotos até interessantes, eu não achei ruim, mas ela falta detalhes, olha aqui essa foto que eu tirei, na ponte, eu acho que falta detalhe, falta um pouquinho de nitidez, mas principalmente detalhe, no meu rosto, ela tem a versão aqui também, do modo retrato, que é feito via software, com esse fundo, então vocês podem aí, ter uma ideia do potencial dela, também tirei foto aqui, com as duas estátuas, essa foto ficou legal, hein, gostei dessa selfie aqui, meu tom de pele, está bem parecido, mas de novo, faltou aqui, textura um pouco, e nitidez no meu rosto, parece que eu passei um pó aqui, parece que eu fiz uma maquiagem, para esconder a idade, eu não fiz, eu não fiz, mas parece que fiz, de qualquer forma, a câmera é ok, de novo, sempre a gente precisa considerar o preço, nesse segmento, né, e agora falando à noite, pessoal, à noite eu tirei algumas fotos, com as duas câmeras, olha essa foto, essa foto me surpreendeu, eu apaguei as luzes da minha casa, e tirei a foto dessas flores aqui, as cores ficavam bonitas, o que vocês acharam? Ficou legal, né, eu gostei, gostei de algumas fotos que ele fez, e aí eu tirei duas fotos aqui, modo noturno, e modo normal, dessa palmeira aqui, ele capta mais luz, no modo noturno, aqui ele expôs, ele abriu o diafragma, expôs, ele deixou, capturando luz por três segundos, e você conseguiu entregar, mais luz na foto, então são exemplos, de modo noturno, agora, na selfie, aqui eu tenho uma situação, meio engraçada, primeiro eu tirei uma, numa luz mais neutra, olha essa foto, gostei dela, ficou bem equilibrada, meu tom de pele, ficou levemente pálido, parece que eu estou aqui, meio que passando mal, ficou um pouquinho pálido, e faltou nitidez aqui também, não tem muito ruído, mas ele não conseguiu, captar muito bem, já embaixo de um poste, com a luz amarela, ele não conseguiu separar, ali a luz amarela, então eu fiquei meio com, e que tirice aqui galera, eu fiquei meio doente aqui, mas é as dificuldades de um celular mais de entrada, em situações muito complicadas, ele sofre, vamos para vídeo. Agora testando a câmera, do Galaxy A06, em vídeo, ele consegue fazer Full HD, 60 frames, estou mostrando aqui, um pouquinho do que ele consegue fazer, vamos testar o autofoco aqui, consegue focar rápido, as cores, as cores estão bem legais, olha só, as variações de cores, ele consegue captar bem, área mais de sombra lá atrás, aqui, vou andar rápido, para vocês verem a estabilização, que ele não tem, olha só, estabilização, a gente não tem estabilização óptica, nem eletrônica, aqui, e consegue trocar para de duas vezes, aqui para a gente ver como é que faz em duas vezes, olha como ele faz essa troca, é seco mesmo, e aqui a gente está gravando com a duas vezes agora, para vocês verem a capacidade dele, de fazer essa troca, e como ficam as cores, está aí, essa é a câmera do Galaxy A06 em vídeo, agora testando vídeo com a câmera selfie, estou caminhando aqui, já noto que está bem tremido, não tem nenhum tipo de estabilização aqui, olha o foco, Mario entrando e saindo do trecho aqui, para vocês verem como ele consegue focar rapidinho, as cores estão legais, as cores estão bem fiéis aqui, cores não é problema, a resolução não me incomoda, ela ser só HD aqui, o que me incomoda é que está bem tremido, vou dar uma corridinha para vocês verem, realmente fica difícil, então essa é a câmera frontal em vídeo. Bom galera, como vocês viram, vídeos em Full HD, o áudio é bem zoadinho aqui, até porque o áudio é mono nesse celular, então você não tem aqui uma qualidade muito boa, para captar a sua voz, enquanto você fala gravando um vídeo, mas vídeos em Full HD, a 60 na traseira, a 30 na frontal, como redes sociais, você não precisa muito mais do que isso, passa, mas vamos comparar, eu falei que ia comparar ele, que o Galaxy A05S, para mim, a melhor escolha da Samsung nesse momento, já que está na mesma faixa de preço desse cara, o A05S tem uma tela Full HD, 90 Hz, um chip Snapdragon 680, que tem uma eficiência energética melhor, é um chip que ainda é mais econômico, então a autonomia da bateria, vai ser melhor que desse cara aqui, o pacote é mais completo, ele tem tudo que esse cara tem, e mais algumas coisas, na mesma faixa de preço, bom, a única diferença, é que os dois, tem dois anos de atualização, o A05S chegou com Android 13, já ganhou uma atualização, então ele só vai até o Android 15, esse cara vai até o Android 16, se isso pesa para você, é o que temos, então, o A05S, para mim, é um celular que compete, dentro da própria, dentro do próprio, aí, lineup da Samsung, olhando para fora, a gente tem o G24 da Motorola, que tem prós e contras com esse cara, os dois tem o mesmo chip, o G24, por exemplo, tem uma tela de 90 Hz, esse é de 60, esse aqui tem mais brilho, então é aquela história, vantagens para um, desvantagens para outro, e aí, é uma análise pessoal de cada um, eu acho o design do Motorola G24, mais bonito, porém, esse aqui tem dois anos de atualização, aquele lá, Motorola, costuma nem atualizar os celulares de entrada, então, possivelmente, vai ficar no Android 14, escolhas, você que faça a sua, E aí, a questão é a seguinte, o que você valoriza mais? É uma boa câmera? É uma boa tela? É autonomia de bateria? Desempenho? Nesse segmento, o desempenho de todos eles é parecido, então, basicamente, você tem que entender o que faz mais sentido para você, e aí, decidir pela compra. Se você decidir pela compra do Galaxy A06, ou do A05S, ou do G24, os links estão na descrição, são celulares de entrada, que evoluíram em relação a alguns anos atrás, cada vez, algumas features extras, estão vindo aí para o segmento de entrada, o que convenhamos, é muito bem-vindo, porque a maioria das pessoas vai ficar nesse segmento mesmo, talvez até uns mil reais, é a realidade do brasileiro, concordam? Então, é isso, pessoal, essa foi a minha análise do Galaxy A06, obrigado por ter assistido, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.